Olá motocas, e aí tudo bem? Hoje vamos falar da Horwin. A Horwin Motorcycles é uma marca chinesa, porém produzida na Áustria. São motos 100% elétricas, marca que estava inclusive no Salão Duas Rodas. Te confesso que não conhecia a Horwin até ter contato com as fotos do Mário Luiz, inscrito aqui no canal, que me passou um vasto material do Salão Duas Rodas. Mais uma vez, obrigado ao Mário. E a Horwin Motorcycles estava por lá com a CR6 Pro, uma moto estilo Café Racer 100% elétrica e com um câmbio de 5 velocidades. A Horwin apresentou também uma scooter elétrica, a SK3. Não entraremos em detalhes da scooter a princípio. Vamos falar da CR6 Estilão Café Racer, uma moto que lembra bastante as motos da Super Soco. A Horwin vai pintar no Brasil em 2020, no primeiro trimestre. E como comentei a respeito da Super Soco, imagino as duas sendo concorrentes diretas, com estilos parecidos, com motos bem parecidas. Motos que não emitem ruído, que não causam poluição, o futuro chegando mais próximo a cada dia. A CR6 tem um visual retrô, porém a moto é muito moderna, com lâmpadas em LED, painel minimalista, com contagiros analógico e uma parte em LCD. A moto vem equipada com bateria de lítio da Panasonic, podendo obter 80% da carga em apenas 3 horas. E com essas 3 horas de recarga, você tem uma autonomia de até 150 km. Moto equipada com freio CBS, o freio combinado, disco dianteiro de 265 mm e na traseira 220 mm. Moto com baixo custo operacional, baixo custo de seguro e o meio ambiente agradece. A Horwin CR6 tem uma potência de 11kw, convertendo para cavalo-vapor, para ficar mais fácil a nossa compreensão. Nós chegamos a um valor de 14,95 cv de potência, praticamente a mesma potência de uma CG Titan, por exemplo. O torque das motos elétricas é absurdo, pois é imediato. A Horwin CR6 Pro vai de 0 a 60 km por hora em apenas 6 segundos, lembrando que a moto possui um câmbio de 5 velocidades. A velocidade máxima é um pouco baixa, mas fica na casa de 105 km por hora. Lembrando que a autonomia da CR6 Pro é um pouco menor do que a CR6, modelo um pouco inferior. Essa moto tem uma velocidade mais alta, de 105 km por hora, e a CR6, modelo mais simples, atinge apenas 95 km por hora, mas é praticamente a mesma moto. A autonomia da CR6 Pro é em torno de 130 km. Distância entre eixos de 1.395 mm, comprimento de 2.040 mm, largura 770 mm e altura do assento de 870 mm, um assento bem alto. Distância mínima do solo, 165 mm e o peso em ordem de marcha, 140 kg. Pneu dianteiro 180-17 e na traseira 120-80-17. A moto tem capacidade para carga de até 170 kg. Bateria de litio Panasonic de 72 volts, capacidade de 55 amperes hora e autonomia, como falamos, de 130 km, mas a uma velocidade bem baixa, em torno de 45, 50 km por hora, praticamente aí, moto 100% urbana. Se você acelerar fundo, a autonomia vai ser bem menor. A CR6 Pro carrega 100% da bateria em apenas 3 horas, diferente da CR6, modelo inferior, que carrega apenas 80% em 3 horas. Nós temos aí uma bateria um pouco superior. Nesse modelo CR6 Pro, a corrente de carregamento são 220 volts, tomada de 20 amperes. A moto conta ainda com alarme. Vamos agora ao principal, o preço da moto. O preço da moto na Europa gira em torno de 6.290 euros, a versão mais simples, e 7.490 euros, a versão mais completa, a CR6 Pro. Fazendo aqui uma conversão rapidamente, chegamos a um valor um pouquinho salgado para nós, brasileiros trabalhadores. Essa moto custaria em torno de R$ 34.903,40. Como não temos ainda nenhuma faixa de preços aqui no Brasil, vamos aguardar a chegada da moto, vamos aguardar a chegada da Horwin, no primeiro trimestre de 2020, aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, mãozinha para cima. Se você quer conhecer também a Scooter, deixe seu comentário. Horwin Motorcycles, motos 100% elétricas, chegando no Brasil em 2020. E a gente torce sempre pela chegada de marcas novas, de motos novas, mas o preço precisa ser mais atraente. Isso levando em consideração os valores aplicados na Europa, tá bom, gente? Não tenho ainda nenhuma informação sobre preços da Horwin aqui no Brasil. Aqui embaixo na descrição você conhece os nossos grupos de WhatsApp, nosso grupo DR-160 também no Facebook. Grupos para você trocar ideias, para você participar com a gente, produtos com preços especiais e Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto, preço muito em conta, curso muito comentado, link na descrição. Tô indo nessa, me despeço de você em mais um vídeo. E é isso, galera. Beijo grande, beijo do Bill. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.